Com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, uma fábrica de celulose na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, deu início a obras de ampliação. A previsão é que cerca de 6 mil empregados sejam criados ali na região. Na cidade, às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, vivem 113 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, animais silvestres da região não foram expulsos pela paisagem urbana, nem pelas fábricas, que fazem do lugar um dos principais centros industriais do estado. Nesta sexta-feira, a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, representou a presidenta Dilma Rousseff na cerimônia que marca o início das obras de ampliação de uma fábrica de celulose no município e leu um pronunciamento escrito pela presidenta. O investimento da magnitude do que será feito no projeto Horizonte 2 somente é realizado quando as perspectivas de rentabilidade e de crescimento são muito boas. Afinal, nenhum empresário investe se não tiver confiança de que obterá retorno dos recursos aplicados. Por isso, esse investimento é, antes de tudo, expressão da confiança da fibra em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. A celulose é um dos principais itens de exportação da cidade de Três Lagoas, polo de produção que é responsável por aproximadamente metade das exportações industriais de Mato Grosso do Sul, de acordo com a prefeitura local. Com a ampliação desta fábrica, só esta unidade vai ter capacidade de produzir mais de 3 milhões de toneladas de celulose por ano. Segundo a empresa, esta vai ser a maior planta de produção de celulose de eucalipto do mundo e vai empregar no total cerca de 6 mil trabalhadores. Durante a fase de obras, que deve durar mais ou menos dois anos, segundo a empresa, devem ser gerados aproximadamente 40 mil empregos diretos e indiretos. A empresa, que exporta celulose para mais de 40 países, tem mais de 500 mil hectares de florestas plantadas e quase 350 mil hectares de áreas destinadas à preservação e conservação. O aspecto ambiental faz parte do projeto de ampliação. Hoje, toda a energia consumida já é gerada na própria fábrica, com a biomassa que resulta do processo industrial. Com o projeto de ampliação, a unidade industrial vai ter um excedente de 160 megawatts hora. A empresa prevê ainda que a obra de ampliação vai impulsionar a economia local. Vão ser comprados produtos e contratados serviços de 60 fornecedores da região. A obra vai receber investimento de 2 bilhões e meio de dólares. Parte desses recursos será financiada pelo BNDES.